Selfie de maloca é desse jeitão Originalmente, eu mesmo na voz Anandinho, vai! Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, vivo trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós Começou num domingo de manhã, da hora suave Saquei a meiota vermelha, tô na comunidade Muitos que me vêem, dá um salve, reconhece na hora Muitos que me vêem, fica puto, porque nóis desenrola Saco a juju, vi no prima, ver o boca jogar Trompei uns parça, uns quebrada, que já tava lá Mano que tava empolgado, é só corte grau Saquei uma selfie, ficou maloca original Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, vivo trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós, não sai na foto não Três hornetão, meiotão, foi oito F800, quadro vermelho, eu vi só um louco Passei de vestrão e fiz ela chorar De RM, duzentas das nova e uma só no ar Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, vivo trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós Selfie de maloca é desse jeitão Originalmente, eu mesmo na voz Anandinho Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, vivo trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós Começou num domingo de manhã, da hora suave Saquei a meiota vermelha, tô na comunidade Muitos que me vêem dá um salve, reconhece na hora Muitos que me vêem fica puto, porque nóis desenrola Saco a Juju, vi no prima ver o boca jogar Trompei uns parços, uns quebrada que já tava lá Mano que tava empolgado, é só corte grau Saquei uma selfie, ficou maloca original Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, vivo trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós, não sai na foto não Três ronetão, meiotão, foi oito 358, quadro vermelho, eu vi só um louco Passei de vestrão e fiz ela chorar De RM, duzentas das nova e uma só no ar Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, vivo trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós Selfie de maloca é assim, no corte foguetão As piranha posa em mim, trajadão Se minha família fosse um time a ser seleção E os bico contra nós Selfie de maloca é desse jeitão Originalmente, eu mesmo na voz Olha o Nandinho, vai!